Sou Yane Silva Alves, servidora do TJRJ, integrante do GT Mulheres Negras. Entra na sala e se senta em uma cadeira. Ela é uma mulher negra, veste uma camisa amarela, calças brancas e usa acessórios coloridos. Texto em fundo branco. Quem sente na pele. Tema. Racismo. Texto na parte baixa do vídeo. Comitês de promoção da igualdade de gênero e de prevenção e enfrentamento dos assédios moral e sexual e da discriminação. COGEM primeiro grau e COGEM segundo grau. Porque falar do que eu sinto na pele, no que diz respeito à discriminação racial, ao racismo, não dá pra falar só de mim, sabe? Eu acabo lembrando de muitas coisas. Por exemplo, eu fui criança na década de 90. Adolescente nos anos 2000. E naquela época era normal a zoação, né? Na infância, no colégio, na rua, em casa, inclusive. E que hoje a gente reconhece como bullying. Mas naquela época eu não tinha nenhuma discussão sobre racismo, sobre discriminação racial, não. E aí eu já bem novinha, não tinha essa discussão. Ah, isso é racismo, não é? Eu já bem novinha entendi. Não, meus defeitos são a cor da minha pele, a textura do meu cabelo e é isso. Conforme eu fui crescendo, né, as manifestações não eram mais assim diretas. Porque você não vira pra um adulto e faz uma piadinha de alguma coisa e o adulto vai ficar quieto, o adulto vai dar uma resposta. Porque às vezes muita gente tem dificuldade de também compreender o racismo, Porque acha que só é racismo se olhar pro negro e dirigir ele a alguma injúria racial. Então as manifestações passaram a ser de outras formas. Aí já era o olhar, uma desconfiança, um menos preso, às vezes um desprezo mesmo, não considerar minha presença em alguns lugares, não considerar minha opinião. Então, eu tô contando isso, mas eu não tinha essa dimensão que tinha relação isso com o racismo não, tá? Eu ia vivendo. Eu lembro que na graduação eu tive muita dificuldade, porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu chegava em casa 11 horas, 10h30, 11h, tinha que fazer as coisas, comer, tomar banho, enfim, dormir. No dia seguinte, 7h40, a gente tinha que estar no trabalho trabalhando. E trabalho desgastante. Então, assim, né? Eu tinha muita dificuldade em aprender o conteúdo, tinha dificuldade com a linguagem dos textos, tinha dificuldade de me expressar, porque a maneira que eu aprendi a me expressar lá em casa, com a minha família, com as pessoas do meu bairro, era completamente diferente do que tava ali na faculdade. Então, se lá atrás eu entendi que a minha cor da pele e a textura do meu cabelo era um defeito, nesse momento aí de graduação, início da entrada no mercado de trabalho, eu entendi que, eu internalizei que a forma como eu me expresso e a minha linguagem, né? Oral, minha linguagem corporal era inadequada. E aí eu comecei a acreditar, a criar algumas crenças limitantes, né? Digamos assim, de que eu não era boa o suficiente, que eu era insuficiente, que eu nunca ia conseguir estar em determinados lugares, que eu nunca ia conseguir alcançar um cargo de prestígio, um cargo de liderança, porque eu acreditava, eu tinha certeza que eu era insuficiente. Até mesmo na trajetória acadêmica, eu... Demorou pra eu ter coragem de escrever alguma coisa. Até hoje eu tenho maior dificuldade com os meus textos, eu não gosto de mostrar pra ninguém, porque eu acho que não tá legal, que não tá escrito da maneira correta. Eu ainda me sinto, assim, inadequada. E esse sentimento de insuficiência, que eu sinto na pele, que depois, na fase adulta, e aí, né, com o avançado debate sobre as questões raciais, e quando eu mergulhei sobre o tempo, que eu entendi que isso tinha a ver com racismo, eu pensei, falei, caramba, que covardia. Comigo e com outras pessoas do mesmo grupo racial que o meu, racial e social, é a mesma coisa. A gente vai o que é possível, a gente faz o que é possível. E aí, quando a gente se dá conta que... Por exemplo, se eu olhar pro esforço que eu fazia lá na minha época da faculdade, se eu tivesse alguém lá na minha família, nas minhas relações, pessoais falassem assim, Soiane, olha, vai por esse lado aqui, faz isso aqui, conversa com fulano, conversa com beltrano. Com o esforço que... Com a disposição que eu tinha lá atrás, nossa, eu já estaria em outros lugares. As pessoas que acham que preconceito e discriminação racial, eu faço um convite. A gente começa a fazer aquele exercício básico de olhar onde estão as pessoas e qual é a cor das pessoas. Começa a se questionar do porquê que aquelas pessoas estão em determinados lugares. Antes de falar, de tecer algum comentário, é observar e observar mesmo. Por que está na nossa cara? Assinatura de encerramento do vídeo com o logo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A seguir, créditos com letras brancas no fundo azul. Agradecimentos especiais à Soiane Silva Alves pela participação. O que é isso?